E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários pra deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads, ele é totalmente gratuito, tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS e o link pra você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo. Começando com uma notícia que pode ser boa, tá, mas ainda é muito cedo pra gente falar sobre isso, que é a respeito do volante Ederson. O Cruzeiro tem nessa terça-feira uma reunião com os empresários do jogador pra tentar resolver a situação de forma amigável antes da audiência que está marcada na Justiça do Trabalho, né, pro dia 19 de fevereiro. O Cruzeiro deseja chegar a um acordo pelo atleta que ingressou com a ação aí por atraso no pagamento de salários, o Cruzeiro pagou boa parte dos atrasados ao atleta e até por isso é muito improvável que o Ederson consiga a liberação na Justiça. O clube não descarta inclusive a reintegração do atleta ao time principal, acho inclusive que se for o caso, se o Ederson quiser e se o Cruzeiro e os empresários dele chegarem a um acordo, o Ederson pode sim ser muito útil ao Cruzeiro porque tecnicamente é um bom jogador. Mas tudo passa pela vontade, pelo interesse dele, dos agentes, por quê? Eu entendo que o Ederson, a partir do momento que ele ingressou com essa ação contra o Cruzeiro, ele trata o Cruzeiro como um mero empregador. Então a partir daí o Cruzeiro tem que tratá-lo como um mero empregado. E parte desse tratamento é também entender o valor que ele tem, né, ele é uma moeda importante sim no mercado, é um jogador que já teve sondagens de clubes importantes da Europa, até o Everton da Inglaterra falou nele, e considero que o cenário ideal seria o Ederson voltar a jogar pelo Cruzeiro, no meio do ano, se ele conseguir se destacando, certamente haverão propostas, a gente vende ele, né, o jogador sai ganhando, o empresário sai ganhando, o Cruzeiro sai ganhando, e todo mundo vai ficar feliz. Mas eu não crio muita expectativa, acho que a gente ser otimista nesse tipo de momento é pedir pra se frustrar, e vamos aguardar o que sai dessa reunião na terça-feira, tá? Não é uma tendência tão grande assim a reintegração, mas é uma possibilidade. Vamos aguardar com calma, sem criar expectativa desnecessária. O Adilson Batista completou 100 vitórias como treinador do Cruzeiro, né, na virada de ontem por 4x2 sobre o Tupinambás, esse número é até um pouco questionável, porque 100 vitórias considera também o triunfo do Cruzeiro sobre o Argentinos Juniors, naquele amistoso, né, que foi a despedida do Sorim. Mas é sim uma marca importante, até considerando aí todas as circunstâncias dessa temporada atípica do Cruzeiro, né, e do momento também complicado que o Adilson viveu nos últimos anos, esse retorno é uma grande oportunidade pra ele também no Cruzeiro, algo que certamente ele não teria recebido se o Cruzeiro continuasse bem, né, tanto que ele ficou vários anos desempregado, e o Cruzeiro sequer cogitava o nome dele. Então, assim como o Everton Felipe falou na apresentação, né, que vir para o Cruzeiro era uma grande oportunidade dele voltar ao alto nível, assim como o Cruzeiro subir de volta pra Série A, o Adilson tá nesse mesmo bonte, né, é uma oportunidade de recuperação. O treinador explicou a utilização dos cinco contratados de uma vez, né, entrando como titulares, segundo ele era pela necessidade de botar os caras pra jogar, de dar ritmo de jogo pra eles, é compreensível? É, mas sigo achando que foi um risco desnecessário se os caras não tivessem aguentado o tranco fisicamente, por exemplo, o Jonathan Robert participou de dois treinamentos apenas, né, ele claramente não tinha ali o mesmo ritmo de competição, mas conseguiu superar isso, fez um bom jogo, acho que todos os estreantes foram no mínimo aceitáveis, mas eu já falei sobre isso ontem, e no final das contas, que bom que deu tudo certo, né, a gente conseguiu uma bela vitória, ganhou o jogo, e é muito interessante como todos dizem que campeonato mineiro não vale nada, né, porque de fato não é a competição principal pra nenhum grande clube, mas só da gente ver o Cruzeiro na liderança com um jogo a menos que o rival, e a gente ver como os atleticanos estão sentidos com isso, né, não deixa de ser muito engraçado, né, só tá faltando mesmo a legendinha ali, né, Galvão, fala Tino, sentiu, porque o que os caras estão se doendo aí com esse início de temporada é uma coisa impressionante. Ontem teve gente falando que eu não elogiei devidamente o Edilson pela boa atuação, os dois gols marcados, né, e aí eu faço meia-culpa mesmo, sigo tendo muitas restrições pra esse atleta, e tenho até dificuldade em elogiar o Edilson depois de tudo que ele fez aí no ano passado, uma das maiores sacanagens que eu já vi no futebol foi o que fizeram com o Rogério Senne, e o que ele, senhor Thiago Neves, e outros atletas fizeram naquele jogo que o Grêmio ganhou da gente por 4x1, que o Edilson andou em campo, né, durante todo o tempo que esteve, tá, eu acho que a gente não pode esquecer desses fatos, mas a gente tem que entender o momento, né, o Edilson fez sim um bom jogo, marcou um gol de falta com muita categoria, né, a gente tá acostumado a vê-lo abusando da violência e pouco da técnica, mas cobrou a falta muito bem, depois chamou a responsabilidade pra bater o pênalti num momento que o Cruzeiro não tinha muitos jogadores experientes, né, e é interessante isso como as principais referências ofensivas do Cruzeiro ali, nenhum é um cara que tem ali uma notoriedade por bater na bola muito bem, o Maurício pode fazer o papel, a gente até viu isso refletido nas cobranças de escanteio no primeiro tempo, tinha hora que era o Everton Felipe, tinha hora que era o Maurício, tinha hora que era o Jonathan Robert, a gente ainda não conseguiu acertar muito bem, mas fato é que o Edilson sim merece elogios pela boa atuação que teve contra o Tupinambás, tomara que assim permaneça, que ele faça um grande ano, que marque muitos gols, que defensivamente seja um jogador mais confiável, não tome tanto cartão idiota, porque a única forma que eu conheço de um jogador apagar o desastre que foi o início da passagem, é realmente dentro de campo, é jogando bola, falando menos, e assim, qualidade ele tem, né, ele é um jogador que já mostrou qualidade em Série A, vai jogar na Série B, que o nível de exigência é um pouco mais baixo, então certamente pode sim ser uma das peças importantes desse novo time do Cruzeiro, depende muito mais dele do que de qualquer outro fator. Sobre o nosso gol de virada, né, marcado pelo Maurício, o Robertson confessou depois, né, que aquele chapéu que ele aplicou no adversário não foi intencional, ele tentou fazer um passe de primeira bola, acabou subindo, se tornou um drible muito bonito, né, mas se o chapéu não foi intencional, a assistência foi, ele deu uma enfiada de bola muito boa pro Maurício, viu bem a infiltração, daí o Maurício marcou o gol, foi na cagada mesmo, mas na cagada também vale, tá, Robertson fez sim uma boa estreia, foi um dos jogadores mais criticados aí nas contratações, né, ele e o Machado, e vamos ver como ele se sai num adversário mais difícil, né, no próximo domingo o Cruzeiro joga contra o América, vai ser aí o oponente mais duro dessa primeira fase, tirando o clássico contra o Atlético, que é mais pra frente, e é uma oportunidade boa pra que ele marque o seu primeiro gol pelo clube, gol que o Jonathan Roberts tirou, né, porque se a gente olha o lance ali do quarto gol, na hora que o Maurício faz o cruzamento, o Robertson tava pronto pra fazer o gol de cabeça, e o Jonathan vem atropelando, bota a bola na rede, o importante é que foi gol nosso, né, não importa quem marque, mas acho que a gente pode ressaltar que o Robertson tava bem posicionado no lance do quarto gol também. Apenas uma observação sobre o Maurício, que certamente é um dos jogadores mais talentosos desse time do Cruzeiro, tá sendo o destaque do time, e fisicamente a gente vê um jogador hoje muito mais preparado do que a gente via há seis meses atrás, por exemplo, né, tem até algumas pessoas falando, pô, o Maurício tinha que jogar mais no ano passado, eu até acho que ele poderia ter mais oportunidades, mas entendo que talvez no ano passado ele não conseguisse, né, desenvolver tão bem o futebol como tá agora, porque seis meses fazem uma puta diferença pra um jogador de 17, 18 anos, como é o caso do Maurício. É um jogador muito novo, a evolução física, ela é nítida, e tenho certeza que se ele seguir jogando, né, e ele vai conseguir seguir evoluindo sim, e vai ser um jogador muito mais importante daqui a seis meses, daqui a um ano. Atletas nessa idade ainda não atingiram sua maturidade técnica, física, né, tem muita margem de evolução, e o Maurício tecnicamente é um guri muito bom de bola. Uma questão que não está tão diretamente ligada aí aos jogos do Cruzeiro, mas eu achei importante pontuar, foi o retorno aí das peladas, né, que o clube disputa tradicionalmente, pelo menos disputava até alguns anos, que são realizadas ali pela comissão técnica com funcionários do clube. Esse retorno da pelada de sexta-feira foi um pedido do Adilson Batista, o Cruzeiro fez até um vídeo, né, postou lá um vídeo curto nas redes sociais, no YouTube, mostrando um pouquinho, e como o próprio Adilson comentou, essa era uma tradição da primeira passagem dele pelo clube, né, em 2008 a 2010 ali, sempre tinha essas peladas, o churrasco ali, e tem até algumas imagens ótimas do Adilson nessa época, né, meio mamado, jogando truco com os funcionários. Obviamente eu não peguei essa época lá, mas como acho que a maioria de vocês sabe, eu já trabalhei com assessoria de alguns profissionais que trabalharam no Cruzeiro, entre eles o Marcelo Oliveira, que era técnico, e o Marcelo Moreno. E eu me lembro que ali em 2013, 2014, acontecia regularmente essas peladas. Não era semanal, eu não me lembro que era assim toda sexta-feira, como o Adilson parece que fazia na época dele, mas eu lembro que sempre tinham essas peladas, e tinha um clima muito bom na toca da raposa. Entre funcionários, entre atletas, comissão técnica, é claro que a gente não é idiota de achar que tudo isso é amizade, né, é claro que fatores como salário em dia, o fato do time estar vencendo, tudo isso pesa muito pro bom ambiente. Mas na época que eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco mais de perto ali o ambiente do Cruzeiro, eu digo pra vocês que isso faz uma diferença do caralho, tá? Que o fato dos caras estarem imbuídos ali, acreditando num projeto, acreditando nos gestores do clube, tudo isso é muito importante nessa reestruturação do Cruzeiro, né? Você vê ali que existe um senso de grupo, que o pessoal vai se sacrificar um pelo outro, que todo mundo tá querendo o melhor pro Cruzeiro, e até chama atenção pra uma foto que foi publicada pelo Clube, que foi tirada com o Dirceu Lopes, né, que fez uma visita lá ao Cruzeiro, ele tirou uma foto com o elenco do nosso time, praticamente todos os jogadores, né, tem alguns aí que não estão na foto. Quando a gente olha essa foto, a cara de cada um desses camaradas é aquele negócio, o Cruzeiro pode não ganhar nada esse ano, esse time pode nos matar de raiva aí durante o 2020, mas o semblante desses camaradas é que todos querem estar no Cruzeiro. Não tem ninguém aí de sacanagem, não tem ninguém emburrado, só fazendo um breve parêntese, né, o Rodriguinho, depois daquele jogo de estreia, o Cruzeiro ganha de 2x0, o repórter vai perguntar como que ele tá, se já tava adiantado ali pra seguir no clube, o cara dá patada no repórter, deixa muito nítido que não tava muito afim de ficar, né, e nesse momento a gente olha nesse grupo do Cruzeiro, quem tá no Cruzeiro é porque quer estar aqui. Muitos enxergam como a grande oportunidade da vida, né, são jogadores que jamais teriam essa chance de estar no Cruzeiro hoje se a gente estivesse numa situação melhor, e tem vários desses garotos na foto aí que são cruzeirenses de nascença, né, e que pra eles significa muito estar numa foto, num elenco principal do Cruzeiro, do lado de um grande ídolo, né, de um dos maiores da nossa história, como é o Dirceu. E o melhor de tudo é que não tem ninguém comprando mentira, todo mundo sabe que a realidade do Cruzeiro vai ser muito complicada, que vai ser uma temporada duríssima, e que vão ter que ralar pra caramba pra que a gente consiga voltar pra Série A. Mas que é o nosso objetivo, é possível conseguir sim, e aquele negócio, a gente tem que terminar entre os quatro na Série B e fazer uma campanha o melhor possível no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil. Se a gente conseguir título, perfeito, mas realmente não é o objetivo, essa é uma temporada de reconstrução e de retorno do Cruzeiro à elite do Campeonato Brasileiro. Até o momento que eu fecho esse vídeo, nenhuma novidade aí a respeito de situações que se arrastam, como o Fred, como o Dedé, como o Rafael, enfim, muita coisa ainda segue pendente de um acerto, mas talvez amanhã a gente já tenha alguma novidade mais efetiva. Bom, galera, o vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e usa os comentários aí para manifestar as suas opiniões sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!